Fala aí galera, beleza? Terceiro dia de teste da e-bike da Sense e nesse dia eu rodei com o Anderson, ele sem bike assistida. Veja aí o que aconteceu. Bora! Vamos lá, vamos lá. Valeu, tem mais um aí, mas tá bem mais lá atrás E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Bora. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.